Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A atual legislatura já está quase chegando ao final. Nos últimos quatro anos, o deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia, se destacou primeiro como presidente da Comissão de Esporte e, nos últimos anos, como secretário de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. O parlamentar, que está no terceiro mandato e foi reeleito agora em outubro, também apresentou diversos projetos e lançou até uma frente parlamentar. E é para fazer um balanço do mandato que a gente conversa agora. Olá, deputado. Tudo bem? Bem-vindo à palavra aberta. Eu que agradeço e é uma satisfação estar aqui sendo entrevistado mais uma vez por você. Deputado, o prazer é nosso. Deputado, vamos começar focando nos projetos que é geralmente que a população se importa mais. Com certeza. O senhor apresentou um projeto que já virou lei, inclusive, não é isso? Que aumenta a pena de estelionato contra quem pratica creme contra o idoso, não é isso? Explica para a gente. Exatamente. Você sabe que os projetos nascem de um contato com a população. E a gente, por conta de assistir TV, rádio, estarmos sempre antenados com as informações, a gente teve essa ideia de nós, a partir daquilo que nós víamos nas TVs, nas rádios, de crimes cometidos, aquelas saídinhas bancárias contra idosos, de fazermos um projeto de lei. E graças a Deus, esse projeto de lei foi aprovado, nós mudamos o código penal, ampliando a pena de 2 para 10 anos, anteriormente era de 1 para 5, e esse projeto veio aumentar de 2 para 10 anos para essas pessoas que roubam, na verdade, os idosos. Se aproveitam, às vezes, da inocência dos idosos, na verdade, e acabam roubando. E aí a gente tem que realmente endurecer a pena para essas pessoas que cometem esse tipo de crime com os idosos. Aprovamos em várias comissões e foi sancionado pela então presidente da República, Dilma Rousseff, e hoje é lei, hoje os bandidos têm que colocar a mão na consciência quando tentarem ou pensarem em querer roubar o idoso. Deputado, a gente tem casos de deputados até que ficam muitos mandatos e não conseguem aprovar um projeto de lei. O senhor já tem uma lei de sua autoria. Como é isso, deputado? É uma grande vitória. Eu acho que também é, por parte também de nós fazermos aquela interlocução com os deputados, com as comissões que tramitam os projetos, então facilitou, na verdade, com que nós pudéssemos chegar nesse objetivo que fosse a aprovação. E graças a Deus a gente conseguiu aprovar uma lei que vem ao encontro das necessidades desse segmento tão vulnerável que são os idosos. Então, eu agradeço a Deus e os colegas aqui parlamentares que me permitiu aprovar uma lei que pudesse corresponder com aquilo que é um anseio da população quando manda o deputado aqui para o Congresso Nacional. Deputado Márcio, um segundo projeto do senhor, que também a gente gostaria de destacar, trata da questão das agências bancárias e também da questão do conforto dos usuários, não é isso? Também ligado já nesse caso à defesa do consumidor, não é isso? Com certeza. Todo acionista de banco é um consumidor, né? E você sabe que, reiteradas vezes, eu, você, o cidadão que está nos assistindo agora, eles chegam nos bancos, não tem um bebedor para beber uma água, não tem um assento, não tem nenhum tipo de zelo cuidado com essas pessoas que gastam, que consomem o produto do banco. E aí essa lei vem justamente com esse objetivo de fazer com que as gestantes, os idosos, as crianças que acabam acompanhando seus pais para pagar uma conta, depositar um dinheiro, e às vezes ficam de pé horas e você sabe que você chega no banco, tem vários guichês, mas só estão funcionando um ou dois no máximo. Muitas vezes. Isso é triste e é um desrespeito ao direito do consumidor. E nós queremos aprovar essa lei, estamos batalhando para que essa lei seja aprovada, trazendo um conforto melhor para as gestantes, as lactantes, os idosos, as crianças, e o melhor conforto não só para essas pessoas, mas para todos os consumidores que consomem esse produto, que é o produto do banco. Agora, deputado, essa proposta contraria esses todopoderosos bancos que a gente tem, o senhor está sentindo resistência contra essa proposta? Veja, como você mesmo falou, aqui é uma casa de interesses, principalmente nas comissões, comissão de defesa do consumidor, sempre eles estão lá tentando impedir que determinados projetos que visam fortalecer, respeitar o direito do consumidor, na maioria, não passem naquela comissão. Há uma resistência, mas eu tenho certeza que hoje o deputado que tem a nossa idade vai ser um idoso e vai depender do banco. Tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um parente que é gestante, que tem um problema com lactose. Eu sei que há uma pressão desse segmento dos poderosos, donos de banco, mas nós sabemos também que aqui dentro também há um sentimento muito grande por parte dos parlamentares de legislar em favor da população. Com toda a dificuldade que nós estamos passando, eu tenho certeza que nós vamos também aprovar essa lei. Deputado, seguindo com o nosso breve balanço de algumas das muitas atividades que o senhor exerceu nesses quatro anos, o senhor criou uma frente parlamentar, não só o senhor, muitos deputados também, mas o senhor é o responsável principal por ela. Explica para a gente, contra a fake news, que é esse termo que está na moda. Exatamente, essa frente parlamentar de combate a fake news nasceu justamente de tudo isso que nós estamos vendo. Você sabe que hoje famílias estão sendo destruídas por causa de notícias falsas. Empresas estão perdendo seus clientes por causa de notícias falsas. Pessoas, deputados, vereadores, prefeitos, figuras políticas estão tendo as suas imagens destruídas por causa de mentira. Essa frente nasceu justamente, é uma frente mista, Senado e a Câmara dos Deputados, onde temos mais de quase 20 senadores que assinaram essa frente, quase 200 deputados que assinaram essa frente, com o objetivo de nós trazermos esse debate aqui para essa casa. O judiciário já faz essa discussão, mas essa casa precisa, na verdade, aprovar as leis que tramitam aqui na Câmara dos Deputados, que visam proteger cidadão, empresas, dessas pessoas que cometem, sem nenhuma responsabilidade, esse crime que é difamar as pessoas. E quando, às vezes, essas pessoas têm o direito de resposta, já passou o tempo e a sua imagem, a sua empresa, ela já foi, como diz lá na linguagem, para o beleléu. Nós não queremos isso. Nessa casa, existem vários projetos em andamento. E nós queremos, através dessa frente, que nós não conseguimos nem fazer muita coisa por causa do período eleitoral. Mas na próxima legislatura, nós iremos nos aplicar cada vez mais para aprovar essas leis e colocar aquelas pessoas que não têm responsabilidade com a verdade que possam responder judicialmente. E se o senhor estiver de cabeça, qual que deve ser a prioridade da frente agora, então, no próximo mandato? Veja, nós vamos fazer para trazer para cá o debate. Vamos chamar o judiciário, vamos chamar aqueles segmentos que agora, nesse período de eleições para presidente da República, que foram uma enxurrada de notícias falsas para o debate aqui. E, através desse debate, dessas ações de audiências públicas, construirmos, melhorarmos aqueles projetos de leis que aqui estão, para que a gente possa aprovar e, quiçá, em 2020, a gente possa ter eleições mais tranquilas, sem muito fake news, porque ninguém vai acabar com as notícias falsas. Mas a gente vai lutar para minimizar as notícias falsas nas próximas eleições e na vida cotidiana das pessoas da sociedade. Deputado, no início deste mandato, o senhor foi presidente de uma das comissões permanentes da Câmara, Comissão de Esporte. Como foi a experiência de presidir uma comissão? Foi muito positiva, até porque nós, em 2016, nós tivemos as Olimpíadas. E aquela comissão trabalhou bastante. Fizemos várias visitas aonde tinha equipamento em que iria ser colocado para os esportes, em geral. Fomos no Rio de Janeiro, em outros lugares aonde também se teve a prática do esporte. E a gente foi visitar e, graças a Deus, as Olimpíadas ocorreram bem, sem nenhum problema. Visitamos as Olimpíadas também em Toronto, onde o nosso partido tinha uma interface muito grande, o nosso partido PRB, uma interface muito grande com o Ministério dos Esportes. E a gente visitou outros lugares e vendo como é que se deu o esporte, as Olimpíadas, a prática esportiva naqueles países, para que nós pudéssemos tomar como modelo, para que aqui nós pudéssemos colocar na comissão e também da comissão nós também falarmos, termos esse contato com o Executivo para aprimorar aquelas obras e as ações que o governo federal estava fazendo para as Olimpíadas. Foi muito positivo, avançamos muito. Deputado, para encerrar, que o nosso tempo já está acabando, é curtinho, o senhor é hoje o atual secretário de comunicação da Câmara dos Deputados. que é responsável por uma série de órgãos e veículos, inclusive pela TV Câmara. Como que o senhor faz um balanço deste seu mandato? Veja, foi uma função muito honrosa para mim, até porque eu sou do meio da comunicação também e fiquei muito feliz do meu partido me indicar para esse espaço. Ampliamos bastante, porque esse é o objetivo da TV Câmara, da SECOM, ampliar a rede legislativa tanto de rádio como também de televisão, possibilitando às pessoas que estão nos lugares mais recônditos esse acesso, esse contato com o Legislativo. As pessoas aqui, elas acabam recebendo dessa fonte primária todas as informações do que o deputado faz, nas comissões, no plenário, ao dia a dia de cada parlamentar. A população, às vezes, não sabe o que o deputado faz. Tem gente que acha que o deputado federal, o gabinete dele é lá no Estado, quando, na verdade, não é só no Estado, o oficial é aqui em Brasília. Então, a gente conseguiu ampliar bastante, muitas coisas tem que fazer, tem que ser feita ainda, mas ampliamos bastante, fazendo com que a população se aproximasse cada vez mais aqui do Congresso Nacional. Deputado Márcio Marinho, muito obrigado pela sua entrevista para o Palavra Aberta. Eu que agradeço, agradeço ao telespectador que está aqui nos assistindo, dizer da alegria de estarmos encerrando aqui mais um mandato e vem aqui o meu compromisso de, mais uma vez, continuar honrando a cada cidadão brasileiro, em especial o cidadão baiano que renovou o meu mandato para que a gente pudesse representar bem esse Estado maravilhoso e durante esses quatro anos. Então, estarei aqui com a voz altiva, lutando pelo nosso Estado da Bahia e pelo Brasil também. E a você, o meu muito obrigado. Obrigado, senhor, deputado. Eu sou Juliano Pires, este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camara.leg.br barra palavra aberta. Fica por aqui. Até mais. Fica por aqui. 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 Obrigado.